O Administrador Municipal de Cova Lima, Francisco de Andrade Ateten, provisoriamente se loca cooperativa rua e área fronteira, fato de não ter o mar, que facilita a comunidade de siere para o acesso e reto a necessidade básica ou barato. Mas, quando a implementação depende do governo e o secretário de Estado cooperativa e a política, o Ministro Municipal de Cova Lima, o Administrador Municipal de Cova Lima, o Ministro Administrativo de Fatimia, finalize o loca cooperativa e a fronteira, Fatimia. Provisor é uma loca cooperativa e a Fatimia, e nós temos que ter o mar. Então, quando o governo está em casa, durante o ocupamento, eles têm força. Como também, a cooperativa, a parte do primeiro ministro, o senhor Toro Matarroa, a força é uma força justa, mas depende do governo secretário cooperativa, a parte do governo cooperativa e a competição. Então, portanto, a gente, que é um bom trabalho de mercado de fronteira, não é interuído nas unidades, ou na unidades inteiras, ou na unidades, pois eles têm competição, a parte do governo cooperativa e a増ar equipada, nós temos que ter competição à operativa de cenário. Porque agora, o governo de Fatimia, do governo funcionou a forçar uma força, o negócio de R$25, quanto a muscular, 15R, então, quase R$50, que faz parte do governo, então, no dia, a qual é o mercado de mercado de fronteira, a lei estabelece que não seja ajudado ao povo e à fronteira, é fácil de fazer a sua casa, a sua casa, a sua casa. Então, você compreende a situação, a condição estrada, que não seja dificultades como o povo se vê na fronteira. Mas, eu vejo que não é competência nacional. Administrador Covalimane Fundamenta, Plano Atorio Mercado e Frontera, que é que o governo anterior mandato, que construiu uma mercado e fronteira posto integrado em lei, mas depois de hoje, o governo abandonado, tampa o mercado não é realizado. — Marinasあります, onde o governo anterior estava este debate, quando o mercado e fronteira se apresentou, a nova que o governo descenduou, e já prevalece sua solidão e contabilitação. A Allies, a commerciante fronteira foi 완성ed, kecadina promívida a construção, que os construitos, a mercado não é realizado, mas a Garcia abandona. Eu acho que a gente tem que dizer o que é o Estado, mas foi na dadaug em 2022, Secretaria de Estado Cooperativa, contacto da autoridade e a RASIC, SEMI e Atuas, mas foi feito a rua da dadaugana, mercado fronteira, em Lilu e a Fatiruan, e também a Fatumia e a Tilo Marne. Mas foi feito a itaplano e foi feito o mercado que não foi competência nacional. Entretanto, Administrador Municipio Covalimbra Francisco de Andrade dejan Aacağız-se de Mercado e Fronteraά de sejam governo de Nian Mais bene dejan provisoriamente se a ripo per ativarua e Frontera Ida eefatumia ano idacelo que e posto administrativo tivou mar Atáku Suarez, Nia Reportazen